Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ai, daqueles que tocarem-me escondo Mexer contigo é brincar com perigo És protegido e bem guardado em qualquer situação E pra mexer contigo tem que pedir permissão Estão pensando que você está só Até ciladas prepararam ao teu redor Mas tem um Deus que cuida bem de você E na batalha luta pra te defender Pois quem te guarda não dorme não Ele te livra, é Deus de provisão Ele abate qualquer inimigo E há de quem mexer contigo Esse é o Deus que cuida dos filhos seus É Deus de livramento, Deus que acalma o vento E te diz você é meu Você é meu e eu cuido, eu protejo, eu te guardo E da tua vida eu controlo cada passo Luto por você, sou teu amigo E cheguei para fazer E quando eu chego é pra dar livramento E quando eu chego acalma o mar, controla o tempo E quando eu chego a muralha vai cair E quando eu chego o inimigo tem que fugir Faço como eu quero Ninguém pode impedir Com minha mão acalma o vento Eu sou Deus de livramento Esse é o Deus que cuida dos filhos seus Deus é Deus de livramento É Deus de livramento, Deus que acalma o vento E te diz você é meu Você é meu e eu cuido, eu protejo, eu te guardo E da tua vida eu controlo cada passo Luto por você Luto por você, sou teu amigo E cheguei para fazer E quando eu chego é pra dar livramento E quando eu chego acalma o mar, controla o tempo E quando eu chego a muralha vai cair E quando eu chego o inimigo tem que fugir Faço como eu quero Ninguém pode impedir Com minha mão acalma o vento Eu sou Deus de livramento Tem livramento na entrada, livramento na saída Livramento para os teus, livramento pra tua vida Livramento aqui, livramento além Também tem livramento na vida de alguém Canta que eu livro, ora que eu livro E também te guardo no esconderijo Espaço todo o laço, inimigo eu abato Por você eu mudo todo esse quadro Faço como eu quero Ninguém pode impedir Com minha mão acalma o vento Eu sou Deus de livramento Eu sou Deus de livramento Eu sou Deus de livramento